Vibrações Positivas Cabeça Está entrando no ar mais um programa Canal Elétrico ao vivasso pela sua TV Atalaia, Sistema Atalaia de Comunicação com o Projeto Live 6.0 Fazendo bem sem olhar a quem Estamos ao vivo para todo o estado de Sergipe e você já sabe, estamos também pela Rede Fã FM Aqui em Aracaju pela 99.7 e a Rede Fã em Carbópolis pela 94.3 Estamos pelo Youtube, também você vai lá no Youtube Canal Elétrico O programa de hoje será totalmente dedicado a nossa querida sempre eterna que vai estar sempre nos nossos corações A TV Atalaia, claro, e o programa Canal Elétrico dedica esse programa a nossa querida Marluce Que nos deixou ontem à noite, depois que não conseguiu resistir a um infarto A Rainha do Forró já nos deixa saudades Um abraço em todos os familiares e amigos O programa começa hoje com muita música Com muita alegria Que era o que sempre Marluce transbordava por onde passava Com a sua genialidade, com a sua musicalidade E representando a música autêntica brasileira, nordestina do forró A partir de agora, muita música com essa banda que mora no meu coração Essa banda que... Opa aí, velho Opa aí, velho Diga aí, meu irmão Essa banda que tem a história com o Coco Folia na Barra dos Coqueiros Que tem história com o Precaju Que tem história com os grandes eventos e shows do Augusto, as Produções Com vocês, com muita emoção Já pode começar a doar Já pode, vai aparecer na sua tela O número da conta Você vai lá, pode botar 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 Pode mandar o zap pra mim Você, empresário Vai poder doar também muitos alimentos Fazendo bem, senhora Araquem E agora, com a força de Dja Banda Reação Tchau, vôo Pare pra pensar e sintonizar Nessa vibração que é pura emoção Estar em paz com Deus Estar em paz com a vida Com a mente imaculada Com as mãos imaculadas Com a mente imaculada Sem ódio, sem sangue, sem dor Com as mãos imaculadas Que planta a semente do amor Vibração positiva 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 E estar em paz com a vida Com a mente maculada Sem ódio, sem sangue, sem dor Com as mãos maculadas E planta a semente do amor Com a mente maculada Sem ódio, sem sangue, sem dor Com as mãos maculadas E planta a semente do amor Vibração, vibração positiva Vibração, que é a positiva Vibração, positiva Vibração, positiva Vibração positiva Positiva Ê, lá, iá, lá, iá, lá, iá Banda Reação Uma música atrás da outra Aquele que habita no esconderijo do altíssimo A sombra do onipotente descansará Direito seu Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza A quem temerei A quem temerei A quem temerei 10 mil caíram à minha direita E mil caíram ao meu lado Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Por não me deixar ser avalado 10 mil caíram à minha direita E mil cairão ao meu lado Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor Pois não me deixaste ser amado Não sou digno quem três em minha morada Mas dizem a sua palavra e serei só Se quiser de Deus, sei que vós me cura E arrependa os bilhões do meu encalço Não sou digno quem três em minha morada Mas dizem a sua palavra e serei só Se quiser de Deus, sei que vós me cura E arrependa os bilhões do meu encalço Dez mil cairão à minha direita E mil cairão ao meu lado Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor Pois não me deixaste ser amado Dez mil cairão à minha direita E mil cairão ao meu lado Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor Pois não me deixaste ser amado Disseram que caí, não me levanto Esmalharam que eu estava derrubado Mas aquele a quem Deus abençoa Jamais será amaldiçoado Disseram que caí, não me levanto Esmalharam que eu estava derrubado Mas aquele a quem Deus abençoa Jamais será amaldiçoado Tive ferido em mim Fui motivo do escárnio do inimigo Hoje estou de pé e dando louvor Para a honra e glória do Senhor Estive ferido em mim Fui motivo do escárnio do inimigo Hoje estou de pé e dando louvor Para a honra e glória do Senhor Dez mil cairão à minha direita E mil cairão ao meu lado Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor Pois não me deixaste ser amado Dez mil cairão à minha direita E mil cairão ao meu lado Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor Pois não me deixaste ser amado Dez mil cairão à minha direita Banda Reação na Força de Tchá Bom demais estar aqui com vocês, viu, galera? Vocês sabem do carinho verdadeiro, do amor verdadeiro que eu tenho por vocês Da musicalidade e das figuras importantes que vocês têm para o cenário musical E também como pessoas Vocês fazem parte, né, de uma construção de uma sociedade mais justa, igualitária E nós estamos juntos, estamos colados Quando eu conversei com a produção e com a TV Atalaia Eu digo, meu irmão, tenho que realizar esse sonho de levar os meninos da banda Reação Lá na live 6.0 E vamos começar as doações, viu, galera? Quero ver todo mundo doando, já acabou de chegar aqui, ó Já tem, pode botar na telinha, pode botar na telinha da TV Atalaia O número da conta da banda Reação Porque eu quero todos os manos agora ajudando Todo mundo, os brother Todo mundo ajudando Todo mundo depositando 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 100, 200 mil O quê? O quê, Ivi? Olha só Chega aqui já a notícia A companhia da pizza ali na Praça da Imprensa Já está doando 500 reais Já para a banda Reação Salve! Parabéns! Parabéns, Xandão, Alexandre, Daniel, Dona Sandra Parabéns, companhia da pizza Já chegando junto O quê, Ivi? Ah! Olha só O Pedrinho da Folia Propaganda Pedrinho Que está com um projeto bacana agora Pedrinho entra lá na página Arroba Folia Propaganda Mais 500 reais Beleza! Rossa, Farah! Nossa, olha aí Já duas empresas Já começaram a fazer as doações O quê? Daqui a pouquinho eu vou divulgar Uma tonelada de alimentos Uma tonelada de alimentos Vai pra onde esses alimentos? Vai pra Cufa Segip Está fazendo um trabalho muito bom Distribuindo alimento aí Para as comunidades que estão precisando Pessoal, pô, excelente Uma tonelada daqui a pouco Vou agradecer ao empresário O nosso querido amigo Murilo Daqui a pouquinho eu vou agradecer Poxa, Fabiano Depois a gente quer A gente particularmente Aqui no programa mesmo Agradecer cada um Porque Nossa São atitudes que Fazem muita diferença Num momento como esse Que a gente tem que ser Mais humano do que nunca Verdade E a banda Reação Como é que está o meu brother lá Da banda do Rapa Irmãozinho, né? Irmão Sangue Bom Marcelo Falcão Marcelo Falcão Sempre dando uma força pra gente Dando uma luz Dando visibilidade Assim como você, né? E aí a gente A gente selou Como nosso padrinho Abrindo os caminhos aí Pro Brasil e pro mundo E é isso aí Um grande abraço Marcelo Tamo junto Marcelo Falcão Vamos lá O Banese está preparado O Banese Você já sabe Que nós temos agora Viu galera Que incentivar O empresário local Viu brother A gente tem que Incentivar O empresário Do seu bairro Né? A bodega de seu João O pãozinho De Dona Maria O pudim De Dona Creuza Aquilo ali Você tem que incentivar O seu comércio Perto da sua casa E com o seu Banese Card O Banese Card Está de parabéns Com essa campanha Para incentivar Os empresários Da nossa Banese é quem investe Em Sergipe O cartão Banese É prioridade Eu quando estou pedindo Pelo aplicativo Qualquer lanche Para minhas filhas Eu pergunto logo Você aceita Banese? Banese Card? Porque se não aceitar Eu vou fazer o pedido Em outro lugar Claro Eu vou incentivar O meu banco Que é tão sergipano Quanto você O bairrismo O amor E um abraço Aos Banese Anos Com vocês Banese Card Nosso povo sabe Como é bom Poder contar Com o apoio De quem está pertinho É por isso Que o Banese Card Que você já conhece Adotou Hashtag Comprepertinho É um incentivo É um incentivo Para você comprar Nos pequenos comércios Na mercearia do bairro Na padaria da esquina Está na hora De você lembrar De Seu João da Boneguinha De Dona Zefa Que vende aquela Comidinha gostosa De Dona Maria Que tem sempre Frutas e verduras Fresquinhas Um ajudando o outro Tudo isso vai passar Mais rápido E de uma forma Muito melhor Quando você compra De quem está aí Perto da sua casa Faz a economia Da nossa cidade Melhorar E aí É só vantagem Para todo mundo E também Para a nossa terrinha Banese Card Comprepertinho A ajuda Está na sua mão Bom demais Banese Card Que campanha bacana Está de parabéns Toda a família Banese Card E eu só Só meu amigo Meus pedidos Pelos aplicativos Eu só vou Se tiver Banese Card Nem tente Se não Eu não peço É isso aí Olha Vamos agradecer Já pode jogar aqui Olha lá Super Mini Mercado A Rede Alfa O Grupo Alfa Em nome do nosso querido Amigo Murilo O grande abraço Murilo Deus te abençoe Carina Deus abençoe Imensamente A família Essa família Carina Barbosa O Murilo Deus abençoe Vocês não sabem A emoção Que toma conta da gente Com essa doação De uma tonelada De alimentos Por vocês É gratificante Pode ter certeza Que a CUFA O CUFA Central Única Das favelas Através da banda Reação Que está fazendo Essa doação Vocês É fazendo o bem Sem olhar a quem Deixa eu agradecer Aqui O Grupo Alfa Rede de Postos E Super Mini Mercados Nossa gratidão A vocês Doando uma tonelada De alimentos Para ajudar E minimizar O sofrimento De pessoas Que nesse momento Da pandemia Estão precisando Com vocês A partir de agora Banda Reação Alô Adriele Feliz aniversário Minha irmã Te amo muito Feliz aniversário Adriele Sintam as sementes Se gostais Exente eu ser Sintam as sementes Existente em todo ser Cuide da semente Que só perde pra nascer Pegue a semente Que só quer poder crescer Sintam as sementes Se gostais Exente eu ser Sintam as sementes Existente em todo ser Cuide da semente Que só perde pra nascer Pegue a semente Que só quer poder crescer Todas as ciências Terres espirituais Se não houver amor Se tornaram coisas Banais Vaidades Banais Sintam as sementes Se gostais Exente eu ser Sintam as sementes Existente em todo ser Cuide da semente Que só perde pra nascer Pegue a semente Que só quer poder crescer Sintam as sementes Se gostais Exente eu ser Sintam as sementes Existente em todo ser Cuide da semente Que só perde pra nascer Pegue a semente Que só quer poder crescer A fórmula da vida Você nunca irá ler São coisas inefáveis Que só podemos viver Inefáveis Ciências do viver Eleve tua alma Seja você Viva tua vida E deixe viver Eleve tua alma O Senhor habita em teu ser Amor, semente divina Você é, eu sou você Cruva a reação Alô, Jardim Centenário Alô, Tupi Acanga Alô, Rio das Canas Sintam as sementes Que gostais e sentam o ser Sementes resistentes em todo ser Cuide da semente Que só perde pra nascer Regue a semente Que só quer poder crescer Sintam as sementes Que gostais e sentam o ser Sintam as sementes resistentes em todo ser Cuide da semente que só pede pra nascer Regue a semente que só quer poder crescer Todas as ciências terrestres espirituais Se não houver amor se tornarão coisas vanais Vaidades vanais É leve do alma Seja você Viva a tua vida Me deixe viver É leve do alma O Senhor habita em teu ser Amor semente divina Você é eu sou você Você é eu sou você É leve do alma Seja você Viva a tua vida E deixe viver É leve do alma O Senhor habita em teu ser Amor semente divina Você é eu sou você Você é eu sou você Banda Reação Estou ao vivo no seu programa Canal elétrico Nós estamos também pelo Youtube Tá? O Youtube Canal elétrico Que você pode acompanhar Estamos também ao vivo pela rede Fã FM 99.7 E também na Fã Carmópolis 94.8 Estamos pelo portal Estamos ao vivo pela TV Atalaia Com essa equipe maravilhosa Em nome do meu querido Fabinho Quero cumprimentar Toda a família TV Atalaia E agradecer a doutor Walter Franco A dona Sônia Augusto Franco Neto A Grace A toda a família Ao Carlão Grande Carlão Um abraço pra você Alô Levi Grande abraço A Elma Grande abraço pra todo mundo Vanessa Um beijo pra vocês A Jaqueline Cruz Também tá assistindo a gente E olha Eu quero fazer alguns agradecimentos Que é muito importante Essa parceria Num momento desse E as pessoas chegam junto com a gente Né Aqui a ultra iluminação Alô Bergson e Fábio Ele tá ali É o Bergson Depois Bergson Você vai entrar aqui Pra falar com a gente Viu Pra você dizer As bandas que quiserem fazer A sua live Tá aqui tudo pronto Inclusive A banda Reação Vai marcar uma data Pra fazer a live aqui Né É isso aí galera Pode falar aqui com a gente É isso aí Vamos sim meu irmão É só o Lau O Lau é o que é o comandante Aí né Encontro o Lau sempre Então é Vai ser maravilhoso A gente vai ter que estar se adaptando A algumas coisas Acredito que vai passar em breve Alguns comportamentos Que a gente já deveria ter tido antes Agora vão ser de praxe Mas Eu acho que Todo mal Na minha vida De todas as pancadas que eu levei Meus irmãos também Passaram por várias coisas É A gente tem que aprender com a queda Com o que acontece de ruim Com a gente Qual é a mensagem Que essa parada veio dar pra gente Subliminar ou não As pessoas tiveram que ficar em casa Tem que ficar ainda Eu passei Tem há poucos dias Que eu Passei o período de incubação Estava com o vírus Hoje já não contamino mais E Também tô imune Mas foi punk Eu acho que se eu tivesse um organismo Um pouquinho mais fraco Talvez não estaria aqui Porque foram dores fortes Foi uma coisa pesada Então a importância Deus sabe o que faz Naquele ditado Escreve certo em linhas tortas E a gente tem que respeitar Que a gente possa Depois dessa pandemia Ter um mundo melhor Que as pessoas tenham mais amor Ser mais humano A riqueza não tá no dinheiro não Exato Muita coisa que a gente se apegava Como concreta A gente viu que não é O que é realmente necessário Tudo passa Tudo passa O ser humano tava sem tempo Pra ele mesmo Pra sua própria família Pra cuidar da natureza Assim como ele foi concebido Olha como a natureza Tá reagindo positivamente Parou E igualou todo mundo Olha meus filhos Vocês são iguais Todo mundo Perante a lei do divino Somos iguais E agora é hora De acabar preconceito Né Isso aí Desigualdade Terra regenerada Entender que a humanidade É uma só família Amém Amém Olha 94.3 Lá em Carmópolis também Tá todo mundo ligado com a gente Viu Mandar um abraço pro Deco O Deco da Folia Propaganda O Gelea Mandar um abraço pro Edival O GD Mandar um abraço pro Augustinho O Lorival Tá todo mundo Tá ligado aqui com a gente Seu Augusto Dona Nissinha Estão lá em Campo do Brito Ao querido Luiz Santana Né O grande O pai de Mago Grande abraço pra vocês Viu Agora Deixa eu fazer aqui Uns agradecimentos Que é muito importante Olha aqui Segura aqui o CD Da Banda Reação Mostra aqui pra mim Mostra aqui o CD Da Banda Reação Aí ó Na câmera Viu Fabiano Licença rapidinho Fica à vontade Bruno O programa é seu É 50 com 10 Com 1 milhão de reais De dólares Fiquem à vontade A gente vai ficar Muito agradecido Se alguém botar 1 milhão de dólares Viu Vem um pouquinho Depois aí pro cabeça Pra ajudar também Viu Brada Olha aí a doação Cara Caixa Econômica Agência 1500 Valeu Valeu Pedrinho Valeu A gente tem muita gratidão A gente tem muita gratidão Por essa galera toda Valeu mesmo pessoal Valeu Pedrinho É uma galera que acompanha A nossa trajetória Há muito tempo É uma galera que a gente conhece São três gerações Que o trabalho tá alcançando É um trabalho que sempre teve Na ponta de lança Da galera da situação Universitária Se locomovendo em congressos Em comunidades Que estão sempre em situação Vigente no mundo Disposta a ajudar Qualquer ser humano Que tem muita visão holística Entendeu É uma galera Que tá muito evoluída Na questão Do que a gente tá passando E tá aí na linha de frente A gente agradece A todo mundo Obrigado Esses profissionais Maravilhosos Que estão aqui Na tarde de hoje Entendeu Se comprometendo a entreter A população sergipana Que tá passando Por um momento Que a gente Nunca passou O mundo inteiro Nunca passou por isso É algo que a gente Tem que estar Se acomodando Ter paciência E principalmente Contribuindo Com tudo que é Falado pra gente Cientificamente Essas questões Higiênica A gente já aprendeu Muito nas escolas Agora a gente tem Que botar em prática É coisa que não dá Mais pra passar A gente tem que Levar muito a sério O nosso povo Cai por terra Muitas vezes Por não levar coisas A sério Informações sérias A sério Praticar A gente tem que Tá praticando Praticar Na força de Já Olha Quero agradecer A Top Equipamentos Em nome do meu querido Luiz Orlando Tá aqui com a gente Muito obrigado Por tudo Viu brother Serviço de qualidade Pro seu evento Fale com a Top Equipamentos Vai lá no Instagram Top Equipamentos Que você vai ficar por dentro A Ultra Iluminação Do meu querido Fábio E o Bergson Tá um grande abraço Bergson Matos Obrigado aqui pelo espaço Como eu falei Você que tem a sua banda Pode fazer Vai lá no Instagram Ultra Iluminação Não é isso? Ultra Iluminação E você fica por dentro De tudo Tem a Maratá Meu querido amigo Frank da Maratá Também sempre presente A doutor Augusto Vieira Toda a família A doutora Andréa Vieira O Márcio O nosso querido Aldo Todo o Harrison Todo o Henry Todo o mundo da Maratá Um grande abraço E agora tem o recado Da Maratá E logo em seguida Tem música com a banda Reação A Maratá Todo o mundo conhece É a marca número um em qualidade Tudo na Maratá É feito do melhor jeito que há Para levar o melhor Para a sua família E os sucos Maratá Não podiam ser diferentes Eles tem tudo Para conquistar você Quer ver só? Solta esse vídeo aí Maratá é o melhor suco que há Sabe por quê? Porque ele tem tudo Para conquistar Todas as coleguinhas Para a coleguinha Que quer o melhor sabor Ele é feito com fruta de verdade Para a coleguinha Que adora provar coisas novas Maratá tem mais de 10 sabores Um melhor que o outro E para a coleguinha aí Que também se preocupa E oferecer o melhor Para a família Maratá É sem conservantes É por isso que aqui em casa Não tem conversa Suco aqui, coleguinha Tem que ser vara Maratá O melhor suco que há É isso aí As coleguinhas As minhas amigas Suco Tem que ser Maratá Aliás Vocês viram aí Que os sucos Maratá Não possuem conservantes Não é? É isso mesmo É zero conservantes E feito com frutas de verdade São mais de 10 sabores Deliciosos Escolha o seu E saborei Maratá O melhor suco que há O melhor suco que há Liste my eyes this morning Just so it's on the rise of us again The way earthy things are moving And if it can happen You'll see they're sailing on the eco trips The day I am learning The day I am learning That's something I will be able to do